Eles defendem hoje a criação da CPI do 8 de janeiro, uma mudança de postura do governo depois do episódio e do afastamento do senhor, do general Gonçalves Dias, que o Ricardo Capelli assume agora a GSI. Queria saber se essa mudança de posição do governo muda um pouco o calendário e a possibilidade da abertura. O que muda em relação à criação da CPI que o governo estava tentando evitar e agora o governo quer instalar? Para efeitos da CPI, não há mudança alguma. Eu acho até que o governo devia ter tido essa postura desde o início, que é uma postura que eu tive de afirmar a gravidade do 8 de janeiro, das consequências daqueles atos antidemocráticos e que era legítimo ao parlamento fazer as investigações próprias relativamente a isso. O governo se pôs contra no primeiro momento, entendendo que os órgãos de persecução criminal estavam agindo como de fato estão agindo, mas nada impediria que houvesse também uma comissão parlamentar de inquérito para investigação. Então isso não altera nada o calendário. O que houve foi a previsão de uma sessão no dia 18. A liderança, os líderes da maioria, tanto da Câmara quanto do Senado, pediram para adiar uma semana para que fizéssemos uma sessão do Congresso votando PLN de enfermeiros, de reajuste de servidores e também para a leitura da CPMI. E no dia 26 vai acontecer aquilo que devia ter acontecido no dia 18, que é a leitura da CPMI, eu nunca me furtei a isso em qualquer circunstância, seria esse o encaminhamento mesmo da leitura da CPMI, considerando que ela preenche os requisitos. Em relação a esse episódio envolvendo o GSI, o Gonçalves Dias, o general, eu considero que é um fato que precisa ser esclarecido, apurado. Tenho defendido que todo aquele que direta ou indiretamente tenha contribuído para a prática de atos lesivos da democracia, devam responder por esses atos. Isso se aplica a um cidadão comum que ousou ter a petulância de invadir prédios públicos e atentar contra a democracia, mas também autoridades públicas que de algum modo tenham sido lenientes ou tolerantes com isso. Então todos esses fatos precisam ser esclarecidos, garantindo-se devido ao processo legal, ampla defesa, contraditório, mas ao final, se estabelecendo a culpa de quem quer que seja, eles devem ser punidos. Obrigado. 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 Obrigado.